Vá, gol! O DÔ! DÔ, DÔ, DÔ! DÔ, DÔ! Vai ser o Chipiard, o Mapa da Melancia, Cris. Ah, não é da Melancia. Sempre que eu escolho a Melancia, me ferro. Não vou escolher a Melancia, não. Ele é o Mapa da Melancia, não sei se que Melancia é boa nele. É. Ah lá, tem Melancia. Primeira coisa que você vê quando sai, mas Melancia. Por isso que ele é o Mapa da Melancia, sacou? Ah, já sei que eu devia ter sido e não fui. O quê? Ah, não, eu ia ter sido uma folha. Uma folha qualquer, não é o Tichu do Picapau Amarelo. Tichu do Picapau Amarelo. Agora eu escolhi um bloco que realmente não tem nada a ver com isso aqui. Ok, eu acho que se eu conseguir vai ser ninja. Dá pra ir? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, eu tenho com certeza. Ah, já sei que eu sou. Ah, velho. Eu acho que não vai dar. Vamos lá, calma, muita calma. Consegui. Tantantam. Tá dando parcusão aí? Ok, parcusão aqui. Vamos ver, vamos ficar sólido. Ok. Eu nunca escondi aqui. Sai daqui, bloco. Você não vai fazer nenhum sentido aí. Você vai ser pego e vai me denunciar ainda. Ah, não, velho. Tá, ainda é vagabundo. Você, quer esquecer bloco de madeira? Que bloco de madeira? É um bloco de madeira que ela pulou lá no negócio... É, laranja com preto do container. Container não, no guincho lá. Não sei como é que chama. Guindaste. Não, não sei de nada. Ó, esse aqui combina aí com esse lugar. Mas com certeza vai ser pego e vai vir em cá me pegar também. Ou não sei se ele me viu, se não viu. Quem, quem? Opa, tem um cara ali embaixo. Pronto. Achei que era você, mas... Ah, sai daqui, cara. Que susto, você me dá. Joga lá embaixo, hein. Vem aqui que eu te derrubo, seu vagabundo. Ih, tá batendo no cara. Ah, não. O cara me derrubou. O cara fingiu que não tinha me visto e me derrubou. Era você, Cris? Era eu. Ah, tem outro cara me batendo aqui. Sai daqui e aí, ferrou. Vamos lá, fazer parkour, parkour, parkour. Vamos lá de boa. Pô, eu tava escondido igual a você, Cris, só que no do outro lado. Caraca. Deu muito certo não, Cris. Você tava ali, você era um cotoco no telhado? Sim, eu era um cotoco lá de madeira também, no mesmo lugar. Você foi pego? Eu não. Mas vou ser pego daqui a pouco. Vai sim, que eu tô subindo aí. Tô subindo nada. Dá licença, Cris. Tá de boa, tá tranquilo. Oi, Cris. Oi, Jê. Oi, nada. Sai daqui, vagabundo. Sai daqui, sai daqui. Eu tinha que ir lá embaixo. Não. Se tem eu e outro cara aqui, você vai morrer. Você fica aí. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não, vagabundo. Não, não, não. Tem outro cara aqui. Bate. Não, não, não. Ah, ferrou. Bateu do que tá na frente. Como é que vocês foram pegos tudo junto? Ah, double kill. Double kill. Ah, meu Deus do céu. Você me viu subindo ali? Não, eu vi alguma coisa ali. Ah, eu também imaginei, né? Você até ali. Pô, eu tava lá em cima, velho. Paralelo a você, só que no outro cotoco lá. Você tinha chego lá há muito tempo ou não? Você não tinha me visto não, né? Não, nem vi você. Não vi nada se mexendo. Eu falei, pronto. Esse cara vai ser pego, vai vir cá me pegar. Aí vai virar o Cris. Nem imaginava, cara. Ai, meu Deus. Eu tava no outro cotoco ali, velho. Tava mó ruim. Não é bom não esse lugar. Tô num bate nisso aqui. Ok. Ó, oi Cris. Eu tava nesse aqui, ó. Bem em cima desse aqui, ó. Ah, é sério? Sim, eu tava fazendo parkour aqui, ó. Onde você tá, ó. Fiz o chup, chup. Pra subir ali. É mó difícil. Gostei super. De primeira. Ó. Tem um workbench, um bloco de lápis lazuli e um beacon. Hã? Não tem de nada, mas tudo bem. Tá faltando gente. Tá faltando três pessoas. Um bloco de lápis lazuli. Hã? Lápis lazuli? Sim, ela é azul. Tipo um bloco de diamante, só que... Caramba, quem é que vai ser lápis lazuli? Sei lá, velho. Eu sei que esse bloco tá mais caro que os outros. Um beacon e um workbench. Vamos lá, beacon. Opa, o beacon eu achei. Cadê? O vagabundo tá aqui dentro, mas qual é esse? Achei. Achou alguma coisa aqui. Isso aí eu. Peguei. Olha o agente aqui. Tava aí dentro, vagabundo. Ok. Um workbench e um bloco de lápis lazuli. Pô, mano. Quem que escolhe lápis lazuli no mapa, velho? O cara quer... Não é possível. Vai ganhar ainda. Vai ganhar, duvido nada. Como que? Um bloco azul? A única coisa que não tem no mapa aqui? A única coisa que não tem ganha. Vai ganhar? Ah, só falta ele. Como? Só falta ele, Cris. Que... Que isso? Não é possível. Não faz sentido nenhum, velho. Onde que esse cara tá? Uai. Ok, as melancinhas estão aqui. Só se o cara se camuflau outra coisa. Não, não é possível. Tá lá dentro da casa. Não, não é possível. Como um bloco azul vai ganhar? Conseguiu bugar o mapa? Sei lá. Ah. Ganhou, vagabundo. Ou mataram, eu não sei. Eu não vi o tempo. Ó. Vai me ganhar. Opa. Eu escolhi. Escolhe. Escolhe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Escolhe qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí. O que que eu escolhi? Ah, que sacanagem. Eu cliquei pra escolher, mas não escolheu. Ah, eu consegui pegar o bloco de música. O quê? O que que você conseguiu pegar? O que que você conseguiu pegar é o bloco de música. Você clicou no bloco de música também, desesperado? Não. Hã? Isso é bloco de música, Cris? Sim. Mentira. Sou? Como que você é bloco de música, vagabundo? Ué, você ainda? O que que é isso? Tem um fogão aqui. Sai daqui, fogão. Fica sólido aí, vai. Fica só que eu vou ficar aí em cima de você. Pronto. Cris, você perdeu o Seeker. Já pegou dois caras. Eu sou o Seeker. Já peguei duas. Não quero nem saber. E você? 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 O que é que vai me bater? Hã? Hã? Desistam. Opa, opa. Consegui aqui pegar é o bloco de música. Vagabundo. Cheguei. Tá bom. Cheguei. Opa, olha um cara subindo lá no domo. Opa, o que que foi aqui que eu vi? Oi, Cris. Ó, Cris. Sobe em cima do domo que tem um vagabundo lá em cima. O domo, é? Sim. Peguei lá. Isso. Ó, olha pro meio. Tem uma fornalha aí, Cris. Uma fornalha bem lá no meio. Pega ela. No meio? Sim. É o topo do... É isso, é isso aí. Não tá, não tô conseguindo pegar. Sobe mais, sobe mais. Não dá. Eu tô batendo lá e não acerta. Hum, ué? Tenho certeza que você era uma pessoa. Vamos ver. Sim, uma pessoa mesmo. Tá lá em bar. Pega, Cris. Agora sobe em cima do domo. Lá em cima tinha um... Ó, tá descendo aí pro seu rumo. Pronto. Pega esse bloco de música. Peguei? Eu acho que pegou. Que que é, gente? Você tá me vendo? Não, eu tô vazando. Já, já vazei. Enquanto você tava pegando aqui lá, eu vazei. Te dei dois blocos aí, Cris. Então se você me achar... Olha só quantos ciclos já tem. Pronto. Ô, Cris, você tá muito espalhado de praga. Não tô gostando disso. Fica sólido. Fica sólido. Fica sólido. Fica sólido. Pronto. Tô sólido. Ah, o vagabundo me viu aqui. Sai daqui, sai daqui. Ah, me pegar. Perfeito. Tá vendo? Quis fugir de mim. Deus castiga. Pô, eu nem vi. Eu tava ficando sólido. Eu tive que ficar com a câmera parada. Eu não podia olhar em volta. O vagabundo chegou lá e... Pei, 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 matou. Pei, pei. Pei, pei. Pei, pei, morreu. Pei, pei. Pei, pei, morreu. Ok. Eu era um bloco de música. Olha só, cara. Eu acho que isso aqui vai ser a minha... Minha melhor cicada na vida. Pô, nem... Olha lá. Já tá faltando 170 segundos e não apareceu as dicas e falta só 5 pessoas. Cri espalhou uma praga legal, tá louco? Os caras que eu escolhi de primeira já... Ó, pra você pegar. Cara, seus minis inicial foram bons. Os minis, meus pets. Olha lá. Os pets. Ok, cadê? Eu tenho que achar alguém aqui. Eu não posso até relaxar. Não pode relaxar nada. Ó. Pô. Falta um... O que que é isso aqui? Uma obsidian. Um bloco de madeira não processada. Um beacon e um baú. Ok. Ok, vamos lá. Madeira não processada. Obsidian aqui. Uns cantinhos pretos. Opa, achei a madeira não processada. Cantinhos pretos. Olha. Como, velho? Eu odeio quando dá essas bugadas e não consegue bater no cara. Pronto, marrelo. Ó. O beacon lá, ó. Tô vendo. Tudo correto atrás dele. Sim. Pronto, falta um obsidian e um baú. Obsidian e baú. Baú, baú da felicidade. Ok, eu nem vou olhar dentro dessas casinhas porque eu perco tempo demais olhando dentro delas. Sim, eu já olhei essas casinhas. Quase todas. Aí sim. Ok. Uma obsidian e um baú. Obsidian e baú. Será que tá lá dentro? Deve estar lá dentro. Não é possível. Opa, eu achei a obsidian. Obsidian. Vem cá, amiguinha. Ah, velho. Odeio quando você bate no treco. Oi, obsidian. Vai, morre. Morreu. Só um baú, Cris. Só um baú. Sim, só o baú. Vai ser o mais difícil de todos. Vai, vamos olhar dentro das casinhas agora. Baú, baú. Deve estar lá dentro. Acho que o baú deve estar dentro da casa, do domo lá. Do domo principal. Opa, não tem nenhum baú aqui. Então, vambora. Só falta o baú. Só falta o baú. O baú, o leste baú. Como que o povo consegue ficar com os últimos blocos tão difíceis assim de pegar? Né? Isso é impossível. Isso é incrível, rapaz. Um bloco tão fácil de pegar e isso torna tão difícil. Não sei como. Muito estranho, estranho. Ok, tô aqui dentro. Vamos ver se tem... Tem alguém aqui. Cadê o baúzinho? Não tem baú aqui. Ah, o cara vai ganhar. Nenhum. Não. Não, pegaram ele. Aí, nice. Que isso, velho. Não tem nada aí. Isso é isso. Isso é isso.